Música Então vamos dar início ao nosso cardápio. Eu vou começar pela sobremesa, obviamente, porque precisa de tempo de geladeira, né? E lembrando que o nome da nossa receitinha aí da sobremesa é pudim de morangos caramelizados, gente. Vai ficar sensacional essa receita. Então agora vamos para a nossa lista de ingredientes. Vamos precisar de três bandejas de morango, uma caixinha de creme de leite, um leite condensado. Eu tenho aqui um litro de leite, mas precisamente vamos usar em torno de 600 ml. Açúcar, eu já tenho um quilinho aqui que eu abri, mas eu, conforme for fazendo a receita, eu vou passar a quantidade para vocês. Sei que vamos usar duas xícaras de 200 ml, porém para fazer a calda com os nossos morangos, tá? Vocês vão entender mais lá para frente. E também vamos cozinhar os morangos com açúcar. Mas conforme eu for fazendo, executando, eu vou passando as quantidades, tá? Porque daí vai mais ao gosto. Se você gosta de um pudim mais docinho, menos, entendeu? Vou usar também o leite condensado, então eu não quero deixar muito doce essa minha sobremesa. Mas podem ficar tranquilos que eu vou passar certinho, tá? Aqui, vamos precisar também de 3 colheres de sopa de manteiga. Eu tenho aqui 2 barras de chocolate meio amargo. Vamos fazer uma ganache também, para colocar no meio do nosso pudim. Vai ficar show. E aqui eu tenho amido de milho. Vamos usar em torno de 5, 6 colheres para o pudim. Gente, o nosso pudim de morango não vai em gelatina. Nós vamos fazer com a base de morango mesmo. Então, essas 3 caixinhas, eu vou dividi-las. Uma caixinha e meia, para fazer o creme do pudim, que vamos levar ao fogo. E depois, a outra metade dos morangos, nós vamos picá-los e fazer eles caramelizados na calda de açúcar, para decorar, para dar aquele acabamento na nossa sobremesa. Vai ficar sensacional, gente. Gente, é muito simples esse pudim. Ele fica incrivelmente saboroso. É uma receita que eu considero barata, razoavelmente. Tranquilo, para servir aí, seja no dia dos namorados, seja para um domingão, para um evento aí na sua casa. Suas visitas vão amar. Agora, vamos iniciar pelos morangos. Eu vou retirá-los das bandejinhas e vou levar, vou tirar ali o cabinho verdinho, gente, e vou levar numa panela com uma xícara de água e com o açúcar, gente. Eu vou cozinhar esses morangos inteiros. Não vou deixar passar muito do ponto. Eu vou dar previamente uma cozida neles. E daí, eu vou reservá-los. Bora lá para as panelas. Gente, então já vou levar os morangos para cozinhá-los. Já lavei, vou tirar aí a tampinha verdinha, as folhinhas. Aqui eu tenho uma xícara de água e aqui o açúcar, né, gente. Eu vou colocar meio que molhondro, eu vou colocar algumas colheres de açúcar, mas não vou deixar muito doce, porque vocês já vão entender o que eu vou fazer com esses morangos. Me acompanhem, eu vou cozinhá-los. Não vou deixar eles derreter e virarem uma geleia, gente. É só para dar uma cozida nos morangos mesmo. Então, bora lá que vocês vão me acompanhar e entender como que vai ficar essa delícia. Então, bora lá que vocês vão me acompanhar e entender como que vai ficar essa delícia. Gente, olha que calda mais linda que já está aqui. E aqui eu já coloquei os morangos, veio assim com um pouco do caldo e é para ser assim mesmo. Não vamos pôr um tanto. Depois eu vou dividir em duas partes esses morangos, tá? Porque uma vai ser para fazer os morangos caramelizados no final. E a metade vai ser para saborizar o nosso pudim. Será feito com o próprio morango. Não vamos usar gelatina. Então, essa calda eu vou deixar ela engrossar mais um pouquinho só e já vou reservar também. Lembrando que eu tenho que deixar tudo isso aqui esqui. Gente, olha só. A calda do meu morango já esfriou. Os meus morangos também. Então, agora, gente, eu vou usar no meu mixer. Se você não tiver mixer, pode bater no liquidificador. Eu vou colocar aqui nesse recipiente a minha caldinha e metade desses morangos, gente. Nós vamos passar pelo mixer para daí acrescentar o leite, o amido de milho, o leite condensado. E vamos levar ao fogo para fazer o nosso creme do cuirinho. Já bati aqui, ó. Já mixei os nossos morangos. Vou voltar para a mesma panela, gente. Olha só. Olha aqui lindez. Olha a cor, né? Não deixei muito doce. Porque vocês sabem que o morango tem acidez, né, gente? Agora eu vou acrescentar aqui o leite, o leite condensado. E aí, se houver necessidade de mais um pouquinho de açúcar, eu coloco. Eu vou ver o ponto que eu quero, tá? E a outra parte dos morangos já estão reservados. Então, agora nós vamos levar ao fogo. Vamos fazer o creme do pudim. Gente, coloquei agora aqui, ó, seis colheres de amido de milho. Seis colheres de sopa aqui nesse restinho de leite. Vou diluir bem. Acrescentar aqui nessa mistura. Misturei bem. Agora já trouxe aqui minha panela para o fogo. E vamos cozinhar, gente. O bom é que esse pudim não vai ao forno, né? Esse pudim vai direto aqui, ó, cozido. Fazer o creme. E depois só a geladeira, gente. Vou cozinhar até engrossar. Vou dispor na minha refratária. Levar para gelar. E vamos seguindo os processos que eu vi. Eu mostro o cheiro. Tá incrível. Ah, lembrando, acrescentei mais um pouquinho de açúcar, tá? E aí, gente, tem assim uma delícia que tá esse daqui. Nossa, e ficou suave no açúcar do jeito que eu gosto. O Gil também já provadorou. Agora eu desliguei. Vou mexer aqui para dar uma esfriada, gente. E eu vou colocar metade desse creme na minha travessa. Já vou fazer a minha ganache de chocolate meio amargo. Aí vou despejar sobre o creme. Aguardar esfriar mais um pouquinho. E cobrir com o restante. A gente aqui já esfriou essa metade do meu creme, né? Do pudim. Agora vou levar ao micro-ondas derreter. Olha, cortei o dedo, né? De 30 em 30 segundos. E depois acrescentar minha caixinha de creme de leite. E vamos espalhar aqui por cima. E voltar com a outra metade do creme. E levar para selar por alguma hora. E voltar com a outra metade do creme. Gente, olha que lindeza que está o nosso caramelo agora. E eu vou pegar nossos moranguinhos. Olha que lindeza aí. Gente, olha isso. Olha que calda de morango excepcional, gente. Nossa, que lindeza. Fata, vocês vão amar essa receita. Olha que calda de morango excepcional. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal